O que é um guaxinim? É o que você é, cabeçudo. Não existe nada como eu, exceto eu. Seus amigos são bem-vindos. Até aquele macaco de rosto triangular. Eu prometo. É diferente de qualquer lugar que você já viu. Você é um palhaço nojento, não é? Qual é a tua aqui? Para aí! O que vocês estão fazendo? É que todo mundo te odeie? Rock, você está bêbado, tá legal? Ninguém está zombando de você. Ele acha que eu sou uma aberrazão. Acha assim! Seu guaxinim tosco. Não me chama de bastinim! Eu não pedi para ser criado. Eu não pedi para ser desmantelado e recombinado várias e várias vezes, me transformando em uma espécie de monstro. Cadê o Peter? Rock, onde ele está? Rock! Rock, olha pra mim! Onde ele está? Desculpa. Não consigo perder mais um amigo hoje. Era sempre um mal. E roubava bateria sem motivo. Tá rindo de mim por quê? Você pode se enganar ou a todos os outros, mas não engana a mim. Eu sei quem você é. Você não sabe nada sobre mim, otário. Eu sei tudo sobre você. Eu sei que você finge ser mau e durão, mas na verdade é o mais assustado de todos. Cala a boca! Eu sei que você arruma bateria de que não necessita. Vão pra nave! Não, Sr. Quill. Tem que cuidar direito do graveto. Eu sou um grude. Tá acontecendo alguma coisa? Não sem você junto. Tem que me deixar. Meu Deus, isso não vale! Só um pouco de amor te lembra daquele buraco vazio e gigante que tem dentro de você? Eu disse pra calar a boca! Garoto, eu sei quem é você! Porque é igual a mim! Caramba! Essa é a luta das nossas vidas. Ele fala tão bonito. Tem razão. Somos família. Ninguém fica para trás. Tchau! 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 Obrigado.